Música Quero saudar a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 9 de abril, a igreja celebra a memória litúrgica de São Leopoldo Mandig. São Leopoldo Mandig, ele nasceu em Castelnovo de Cátaro da Dalmácia, na Iugoslávia. No dia 12 de maio de 1866, numa família croata, os pais, profundamente religiosos, o educaram nos mais elevados sentimentos em relação a Deus e aos homens. Quando ele tinha 16 anos, se sentiu chamado a trabalhar pelo regresso dos orientais à unidade com a igreja católica. Deixando a sua casa paterna, decidiu entrar na ordem dos capuchinhos em Bazano, Del Grappa, no dia 2 de maio de 1884. A 20 de setembro de 1890, ele foi ordenado sacerdote em Veneza. Convencido que o senhor o chamava um grande ideal, ele pediu com insistência aos seus superiores que o deixassem partir para o Oriente, a fim de poder dedicar a sua vida à reunificação na igreja católica dos cristãos ortodoxos. Porém, as suas precárias condições de saúde não lhe permitiram, e teve assim de se submeter à vontade dos seus superiores. E passou, então, por diversos conventos, entregando-se ao Ministério das Confissões, até que, em 1909, ele foi destinado ao convento de Santa Cruz, em Pádua, para atender de forma estável o Sacramento da Reconciliação. E ali ele permaneceu até a sua morte. Uma pequena cela, junto à igreja, converteu-se no campo do seu maravilhoso apostolado, o Sacramento da Reconciliação. Esse divino ministério foi, nas mãos de São Leopoldo, uma eficaz arma de salvação para as almas no seguimento pelos caminhos de Deus. Ali, se mantinha a atender as pessoas durante todo o dia, sem uma hora de descanso, sem gozar jamais de quaisquer férias, não obstante o torre do calor do verão e o intenso frio do inverno. Naquela celazinha, que era uma salinha pequena, que servia de confessionário, ele nunca teve aquecimento. Muito depressa, aquela despida cela, ela se converteu em farol luminoso, que atraía almas sem conta, necessitadas de paz e de conforto. Para todos, São Leopoldo tinha palavras de perdão, de paz, de estímulo para o bem. Somente o Senhor sabe quantos foram os penitentes que se vieram a joelhar aos seus pés durante 40 anos. Quando o bem, ali realizou, e tudo no silêncio mais absoluto, e no mais profundo recolhimento, nenhuma propaganda em volta dele. Pedia ao Senhor que pudesse fazer tudo o bem possível, mas que ninguém o soubesse. E foi ouvido, porque nem os jornais, nem qualquer outro meio de propaganda se ocuparam dele. Somente Deus deveria ser glorificado na sua humilde pessoa. Sempre envolto em sofrimento, ele suportou tudo para a salvação das pessoas que se aproximavam dele. A tudo isso, acrescentava ainda penitências ocultas. Não descansava mais do que quatro horas por noite. Em cada uma das pessoas que se aproximava dele, ele via o seu oriente. Era devotíssimo da Eucaristia. Ele costumava dizer, ó, se os nossos olhos pudessem ver o que acontece sobre o altar durante a missa. A nossa pobre humanidade não poderia suportar a grandeza de tamanho mistério. Ele era filial e intenso. Era muito intenso o seu amor à Virgem Maria, que ele chamava de a Padroeira Bendita. Ele chegou aos 76 anos e um tumor no esôfago prostou-o na manhã do dia 30 de julho de 1942, no momento em que se preparava para celebrar a Eucaristia. Naquela manhã, ele mesmo se converteu em vítima sobre o altar do Senhor. As suas últimas palavras foram uma invocação à Nossa Senhora, da qual tinha sido sempre devoto. As vozes e a convicção de todos era que tinha morrido naquele momento um santo. Começaram a invocá-lo para obter em conforto e graça do céu. O seu corpo, sepultado numa capela junto ao seu confessionário, foi encontrado incorrupto. A 2 de maio de 1976, durante o sínodo da evangelização, o Papa São Paulo VI o beatificou. E o Papa São João Paulo II o canonizou em 1983, o declarando herói do confessionário e apóstolo da União dos Cristãos. Um modelo para os que dedicam o seu ministério à reconciliação. São Leopoldo Mandique, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.